Música Boa tarde a todo mundo. Bem, como ela apresentou, meu nome é Rosinaldo Pinheiro. Eu sou do município de Grafemiri, sou próximo do nosso amigo aqui, que é hora de uma palestra. E eu vim de lá com esse meu trabalho, que é da turma do açaí. Bem, atualmente eu moro aqui em Belém, já faz alguns 10 anos aí. Moro ali no bairro da Terra Firme, me rouba logo. Então, vindo de lá de Grafemiri, eu tive a oportunidade de poder fazer uma faculdade, me formei em design gráfico, e atualmente eu comecei a desenvolver esse meu trabalho, que é o trabalho da turma do açaí. Como começou a minha história, cheguei aqui em Belém como se fosse a canoinha aí, tá? Com toda a família, com toda a galera no rio aí. E chegando aqui em Belém, pude conhecer um pouco, não conhecia muito a cidade. Também Ribeirinho, né? E minha família é cedo de Grafemiri, a gente veio pra cá, meu pai conseguiu um emprego aqui, e começou a trabalhar aqui, e viemos juntos. Nesse período, eu não tinha muita ideia da técnica do desenho, né? Eu só fui aprender depois que eu comecei... Mas, na verdade, eu assistia muito desenho, né? Era moleque, assistia muito desenho. Indo pra escola, eu desenhava muito no caderno, minha mãe me chamava muito a atenção. Menina, isso daí não dá futuro. Para de ficar desenhando, estuda. Eu estudei no colégio de freira, no interior. Atualmente, essa escola ainda existe, ainda. E esse trabalho veio junto comigo. A turma do açaí, ela foi criada em 98, né? Um período de muito tempo, as pessoas acham que ela foi criada atualmente agora. E, a partir desse período, eu trouxe os personagens, comecei a estudar bastante. Chegando na Terra Firme, eu não tinha um contato com o computador, não tinha nada assim que eu pudesse ter esse acesso. Só tinha o meu lápis, o meu caderno de desenho ali pra poder desenhar. E eu conheci um espaço aqui em Belém, que se chama o CERPRO, que é um centro de tecnologia. Eu moro ali próximo da UFRA, ali é perimetral. E o CERPRO, ele fica a alguns três quarteirões da minha casa. E, nesse período, eu comecei a visitar esse espaço. Claro, na época, sempre tem aquela lan house, né? Que as pessoas tinham que cobrar pra acessar a internet. Por exemplo, eu não tinha nem conhecimento do que era uma internet. Eu não sabia nem mexer ainda, nem no mouse e teclado, pior ainda. Era só na caneta e mal. E comecei a conhecer esse espaço através de um amigo. Olha, existe um local aqui na Terra Firme que se chama CERPRO, Espaço Cidadão. Que tu pode frequentar e tu pode, de repente, ir lá, estudar. E eles imprimem três folhas, achando umas regras que eles colocavam lá. Bem, não tinha passagem de ônibus, foi andando. Foi roubado umas três vezes. Mas continuei. Então, eu ia sempre lá, nesse período. Tinha uma coordenadora lá que sempre atendia a gente. Até um totem. Tinha que estar uns anos. Computadores eram três computadores. E frequentava esse espaço, perturbava todo dia. Ela ligava, olha, eu estou indo para aí. Para aprender um pouco sobre a tecnologia. Aprendi a mexer com o soft livre. Que é tecnologia livre, para quem já deve conhecer aí. Aquele do pinguim. E eu comecei a mexer nessa tecnologia. Eu não sabia nada, nada, nada mesmo. Que eu acho que foi o primeiro soft que comecei a mexer foi o Linux. O Windows só foi ter o contato depois. E comecei a mexer com os programas. Que foi o Gimp, que seria o Photoshop, que nós conhecemos para o Windows. O Corel Draw, que é o Inkscape, do Linux. E outras ferramentas, que é a questão de você poder colorir o seu desenho. Então, o que eu fazia? Trabalhava com esses desenhos e levava lá para o SERP, escaneava e começava a montar eles. Nesse período, eu montei um blog. Aprendi a mexer com o blog. E, estando ali acessando, casualmente alguém olhou eu fazendo aquilo no computador. Não sei, acho que foi o destino, né? Aí, viu, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava tão concentrado ali. E me chamaram para dentro do SERP. Eu falei, é, mas será que eu fiz alguma coisa de errada? Me chamar assim, né? Foi falar com a diretoria do SERP lá. Eles viram o meu trabalho. Comecei a falar que eu tinha feito um trabalho ali no SERP, resolvido o meu blog. E aí, eu comecei a ter esse contato com a tecnologia. Comecei a aprender a colorir os desenhos lá. A ter esse contato. E, acho que minha primeira palestra, experiência de palestra, foi ali no Hangar. Que me convidaram para um grande evento de soft livre. Tu vai nesse evento, eu quero que tu mostre o seu trabalho lá. Eu falei assim mesmo. Mas eu não sei falar, como é que eu vou chegar lá. Então, quando eu cheguei lá, vi muita gente ali no palco. Muito mais do que tem aqui, né? Muita gente mesmo. Estava muito nervoso. E, engraçado, que tinha vários doutores ali, que iam palestrar. E o nome do Rosinaldo, Rosinaldo Pinheiro, Toma do Açaí, bem ali no meio. Aí, eu fiquei nervoso. Nossa, mas onde eu vou sentar? Não, tu vai sentar ali. Ali? Aí, pronto. Comecei a falar sobre o meu trabalho. Estava super nervoso. Porque a gente sempre fica nervoso, né? Seja qualquer palestra que tu vai passar. E daí, eu comecei a ter esse contato com as pessoas. Terminou tudo aquilo ali, aí eu comecei a observar a imensidão daquela coisa que... Nas minhas palavras, né? Do meu trabalho. Não, você só vai lá na frente, fala sobre o seu trabalho, o que você faz e pronto. Daí, as pessoas me convidaram. Consigo um emprego na Seduc nesse período. Me chamaram para trabalhar no site da Seduc. Fiquei um bom tempo na área de comunicação, atualizando o site da Seduc. E daí, eu comecei a ter a oportunidade de poder jogar a turma do açaí para dentro da Seduc, que começou a ter essa divulgação. E eu comecei a trabalhar com esses personagens chamados a turma do açaí, que são esses aqui. Ah, você deve estar curioso. O que é aquilo de baixo do braço dele? É o bonequinho, o açaizinho, tá? Ouviu? Então, esse bonequinho aqui é aquele piquichito bem ali, né? Então, esse aqui é a turma do açaí. Eita turminha pai d'égua, tá? Então, o primeiro deles é o açaí, que é o personagem principal da história, tá? Então, eu trago isso tudo do interior do município de Guarapemiri, porque lá é a terra do açaí. Para onde você vai ter uma árvore de açaí? E é baratinho, lá. Acho que um real. Tu compra lá o açaí. É, tu compra. Barato lá. Muito bem barato, tá? E ainda tem o camarão e o mapará ainda. Aí, o que acontece? O personagem... Bem, o primeiro é o açaizinho ali, né? Que é o personagem principal. Vou falar bem rapidinho aqui para vocês. A Mariazinha, que é a irmã do açaí, ele é negro, ele é pretinho, porque compara a questão do carocinho e do açaí, tá? Claro, esse bonequinho aqui, eu amo muito ele, né? Meu personagem é predileto, né? Minha criação. E ali, temos ali a Indiazinha Nairá, que é uma personagem que também faz parte da turma do açaí, que defende a natureza, tá? Então, para cada personagem tem um emblema e tem uma característica. Ali é a Dorinha, só que o apelido dela é a carinhosa neguinha. No interior, isso não é uma ofensa, tá? Ah, meu avô me chamava de preto. Ei, preto. Tá? Não é uma ofensa. É um carinho que a pessoa do interior tem com o neto, né? E ela é a irmã do açaí, tá? Aquela última ali é a Marina. Marina sofreu o escapelamento. Aquela questão do barco, da embarcação. Isso eu já vi de perto, tira toda aquela parte do cabelo. Tá no barco ali e a menina vai tirar a água ali pra jogar fora e o cabelo prende. Isso é uma realidade, isso, no rio da Amazônia. Muito sério uma coisa dessa. E retrata essa questão aí. Temos o personagem bem aqui embaixo, que é o Biribinha. Ele não é japonês. Ele é um traço meio indígena, é uma mistura, tá? Que é o amigo do açaí, tá? E irmã e irmão da Marina. Aqui nós temos o urubuzinho limpinho. É o único urubu que não come carniça, tá? Ele é do ver o peso, ele. Urubu limpinho. Tá? Tá bem aqui. Urubu limpinho, tá? E o interessante do... Mudando só pro Biribinha, a única palavra que ele fala é pior. Só isso. Ele sempre fala isso. É pior. Qualquer coisa é pior, tá? Depois disso, nós temos ali o personagem Tralhoto, que é um cãozinho, mas baseado naquele peixinho do rio da Amazônia, que tem aquele osbugalhado. Tralhoto, tá? Ali nós temos... Não é o seu Miguel, é o seu Miguel. Isso foi baseado num avô meu, que já faleceu há muito tempo. O seu Miguel, ele contava algumas lendas. Ele contava muitas histórias pra mim, que eu tenho até hoje guardadas escritas, né? Que ele escreveu. É que, em brevemente, espero publicar um livro, né, com essas histórias da Turma do Açaí. Ali nós temos o seu Manduca, que é o pai do Açaí, tá? Ah, o seu Miguel é o avô do Açaí, tá? E ali ele apanha o Açaí. E no final nós temos a Dona Raimunda, mas conhecida como Dona Preta, que era minha avó. Minha avó era uma mulher bem... Uma negona bem bonitona, sabe? Preta, Dona Preta, ouviu? Então, esses aqui são os personagens da Turma do Açaí, tá? E, a partir daí, mas quem é esse pequeno? Quem é esse pequeno? Então, esse pequeno, ele é bagunceiro. Ele é como um garotinho mesmo, de oito anos. Ele perturba mesmo, tá entendendo? É um personagem que vive aprontando. Ele apronta bastante. Então, ele vive várias aventuras, tanto no interior. E o cenário seria o ver o peso, tá? E ali, no redor da Ilha do Cumbu, que é onde acontece toda essa história da Turma do Açaí, tá? Então, o personagem do Açaí é um personagem muito bagunceiro, com a idade desde oito anos, né? E ele vive perturbando a irmã dele. Sempre tem uma briga entre a irmã dele, tá? Seguindo, tá aqui. Deixa de pavulagem pequeno. Que é o Açaí, tá? Por que pavulagem? Em 98, a primeira tirinha dele foi essa aqui. Ele usava sapato ali, né? Ele usava sapato. Essa primeira tirinha eu tenho, tá? E aí tá ele, mais o Biribinha. Ali o outro, em 2000. Aí dá pra parecer que ali tá parente, né? Antes, o nome do Biribinha era parente. Era parente, mas mudou pra Biribinha, tá? E depois eles foram mudando. Naquela época, eu comecei a ter aquele contato com a pintura, né? Eu comecei a colorir e dar um visual melhor. Depois daqui, ele já começou a criar a questão das historinhas. Foi modificando e depois viraram malaco. Não. Viraram já uma coisa mais, né? Aquela coisa meio pop. Então, ali eles já cresceram bastante, né? O personagem. Então, teve toda essa mudança do personagem. É bom entender essa questão do personagem. Por quê? Pra entender todo o processo de criação. Então, não sei se alguém, algum designer aqui, mas sempre a gente tem esse processo de criação, né? Desde o início. E uma coisa bem legal que às vezes eu penso em questão disso, é que nós devemos ser bastante criativos no que a gente produz, né? Vendo as palestras de todas as pessoas que passaram agora aqui, eu pude aprender muita coisa que eu acho que eu tenho que aplicar na minha vida. A última, do meu amigo também, olha, foi demais, foi bom. Então, eu tenho que aplicar isso, né? Cada vez mais você aprende, mas isso eu aprendi muito, né? Então, é isso daqui a questão dele. E aí também o menino estudou, né? Tá aí, olha. Deixa de ser gazeteiro. Olha aí, olha aí. Olha o diploma dele aí, ó. Menino estudou, né? Que sinal, meu irmão. Não pode gazetar a aula, tem que estudar. Então, isso eu pego e coloco isso na minha historinha, né? Então, o personagem, ele, além de ser bagunçado, mas o menino estuda, tá? Só para relembrar um pouquinho. Seguindo em frente, as referências que eu tenho, aqui é do Raimundo Mário Sobral, tá? Eu não vou ler muito aqui, porque o nosso tempo é curto, mas para vocês entenderem que ele lançou alguns livros de dicionário do Papaxibé. É um jornalista, escritor. Na época ele lançou o jornal também, trabalhava no PQP, que é até um jornal aqui de Belém, que era o jornal para quem pode, né? Era um jornal meio... Aí ele trabalhava nesse jornal, tá? Então, em 96, em 98 e 2005, aí ele lançou esses livros. E esses livros são de dicionário do Papaxibé, que seria a nossa linguagem pararuara. Essa linguagem que a gente fala é igual de rocha, mano. Até doida, é. Eita. De acho. Então, todas essas coisas é o nosso linguajá do dia a dia. O objetivo da Turma do Açaí é esse, é resgatar essa nossa cultura, que é a nossa linguagem. Amo o Pará de Paixão, sou do interior, e já viajamos para vários lugares com a Turma do Açaí, né? Tive a oportunidade de poder compartilhar nosso trabalho nesses outros locais. Então, esse aqui é uma inspiração, né? Ele lançou esses livros, e é daí que eu tiro essas linguagens, além de pesquisar na internet. Mas minha referência é ele aqui, que é o jornalista, né? Que lançou esses três livros aí. Aqui nós temos algumas palavras, né? Pai d'égua, né? Quem conhece, todo mundo fala isso, pai d'égua, né? Pai d'égua, meu irmão. E aqui, égua. Acho que todo mundo fala égua aí, né? Égua. São Paulo eu fui e falei égua. Égua? Será que eu estava xingando eles, né? Égua lá é outra coisa, né? Égua é mulher do cavalo. Então, aqui, eras de ti. Fizesse alguma coisa, é, eras de ti. É, uma das frases também tem lá, né? E papaxibé também é aquele autêntico, como o pirão ali, né? Aquele charque ali, aquela coisa, aquele camarão, né? Então, é o autêntico papaxibé, que come o pirão mesmo, tá? Então, essas são as frases que eu uso para me poder compor, extraindo do livro e pesquisando, tá? Aqui nós temos algumas tirinhas que rolam na internet. A primeira ali, a mãe do açaí está reclamando que ele está com tuíra. Vai se assiar, pequeno, tá entendendo? A tuíra é aquela coisa que fica, né? O menino vai lá, vai lá, está brincando, brincando, toma banho e tomei banho. Aí está lá a tuíra, ok? E outra bem ali, né? Só murrinha. Isso eu estava de manhã. Acordar cedo, só murrinha. Então, uma preguiça, né? Então, essas palavras eu uso e coloco isso nas minhas tirinhas, tá? Descai, penoso! Quem nunca falou isso? Descai, penoso! Acho que eu já tenho mais galera que vai ter que cair de cima do telhado, né? Eu já caí bastante. Então, esse personagem fala, descai, penoso! E olha a mãe dele lá com a chinela, olha. Só para dar uma pisa. Então, essas tirinhas, elas são únicas, tá? Não existem as longas, a gente joga lá e posta, tá? Ui! Malaco Fashion. Já ouviu falar? Olha o ritmo dele ali, olha. Sadalha Kenner, cabelo pintado, óculos visualzinho, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Aí Malaco Fashion. Jogou isso na internet, foi até engraçado, porque... Mas ele não é assim, Rosinaldo. É outra coisa. Malaco Fashion não é assim. Aí eles mandaram, usa a sandália Kenner e coloquei. Essa tirinha, acho que visualizou mais de 4 mil compartilhamentos, pessoal. Eu joguei na internet. E ali tá o açaí e o biribinha lá na onda, né? Seguindo em frente aqui. Ah, esse daí quando passou no vestibular, que foi aquela questão do pinduca, né? Olá, papai, mamãe, brito. Então, eu pego essas músicas e componho o quadrinho também para mostrar essa nossa música e a realidade que nós temos, né? Quem nunca dançou nessa musiquinha aí no vestibular, né? Então, retratando isso aí. Aqui, nosso grande, Réme e Pai Sandu, né? Sempre tem que falar sobre isso. O pessoal adora. E nossa chuvinha ali, que tá caindo no torol agora. Aí tá a chuvinha aí, né? Representando. Então, essas são as tirinhas que a gente coloca. Além de representar essa questão da nossa linguagem, também tem as gírias, né? Aqui, olha. Ah, é Castanheira ali, DBR, tá? Lá em cima. Ah, ali. José Américo, tá? Ele é... Esse cara é uma figura. Acho que todo mundo já viu ele, né? Eu tava passando ali na João Paulo II e, de repente, subiu pra mim. Eu falei, eu não acredito. Aí eu olhei, era ele. Aí transformei numa tirinha, né? Aí tá aí. Aí tem o Doce, tem outra tirinha que é Doce, que ele volta depois, né? Pra perturbar o açaí. Aí tá ali. Ele é um personagem de Belém, né? Então, além de ter essa questão da figura, da nossa linguagem, retrata também a realidade do dia a dia, que é a turma do açaí. O trabalho é valorizar a nossa linguagem de Papa Xibé. Tudo bem? Aqui também, o cine Papa Xibé, que a gente, de vez em quando, faz uma brincadeira, tá? Aqui, Star Wars. Estão destruindo ver o peso, tá? Ali, ó. Dança. E aqui, fala, légua. Ei, mano, pega o beco. Peraí. Dançando no Toró, tá? Dançando na chuva, ali. Então, essas aí são umas brincadeiras que a gente faz aí. Quando lançou isso, a gente jogou lá. Foi muito engraçado ali. Aí, faz essas brincadeiras também com o cinema, nessa cultura, né? Pra mostrar nessa nossa cultura que é tão rica. E aqui, são trabalhos que a gente faz, que a gente mostra o trabalho da turma do açaí pras pessoas, tá? Esse primeiro quadro aqui a gente já tem agora uma pequena rádio web que se chama Vitrolinha Musical. A gente fala sobre essa questão da cultura, também fala sobre a questão da criança, da educação. Era pra mim estar lá agora, começa aos sábados, né? E como choveu, acho que vai chegar um pouco atrasado. E além da gente visitar as escolas, com o trabalho da turma do açaí, às vezes nós vamos pelo amor que nós sentimos pelo trabalho. Eu gosto muito desse trabalho. Não tem um cachê? Vamos lá. Fazer o trabalho pras crianças. Tem às vezes escola que eu já fui que estava caindo aos pedaços, mas mesmo assim a gente conseguiu levar esse trabalho para as pessoas. Aqui foi produção do filme da turma do açaí, que foi o turma do açaí no Sírio. E quem quiser ver pode ir lá no YouTube, ok? Quem quiser ver o filme completo está no YouTube, lá na página da turma do açaí. Maurício de Souza, a gente conversou também com ele. Fãs de lá da turma do açaí, tá? Nossa página, lá no Facebook, e aqui o contato deixando para vocês aí. E eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigado ao pessoal da TEDx e agradeço pela atenção de todo mundo aí. Espero que eu tenha pensado em poder ter passado a mensagem para vocês. E siga a gente lá, então. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.